E a gente abre o programa dessa semana mostrando a homenagem pelo centenário do nascimento do ex-prefeito de patrocínio Enéas Ferreira de Aguiar. A solenidade aconteceu com vários eventos. O principal descerramento da placa na avenida Faria Pereira com Rui Barbosa, com presenças de familiares, autoridades, produtores, empresários. Enéas Aguiar era produtor rural, que também se dedicou à vida pública com dois mandatos como vereador e um como prefeito. Foi prefeito entre 1958 e 1962 pela União Democrática Nacional, o DN, e vereador por dois mandatos, de 66 a 73. Em seu mandato como prefeito, Enéas administrou uma cidade de baixa arrecadação, mas conseguiu resolver dois problemas cruciais da época, água e energia elétrica. Junto com o vice-prefeito Benedito Rumão de Melo, trouxe a CEMIG. Construiu a estação elevatória de tratamento de água, erradicou o barbeiro transmissor da doença de Chagas, que fazia muitas vítimas na zona rural. Instalou telefones em distritos, inaugurou a Minas Caixa e construiu o estádio Júlia Aguiar. Nascida em 17 de julho de 1911, faleceu no dia 8 de setembro de 1979, com 68 anos. Teve participação importante para que Patrocínio fosse hoje uma cidade progressista. Sua trajetória de vida e legado político foram homenageados no centenário de seu nascimento pela administração municipal. O prefeito Lucas Siqueira disse que é dever da população cultuar e valorizar as pessoas que fizeram parte da história do município. Cândida Aguiar, filha de Enéas Aguiar, agradeceu a população pela homenagem ao ex-prefeito, e disse que além de ótimo político, ele era um exemplo de pai, encaminhando seus filhos para o bem, e além disso, era um bom amigo. A CIDADE NO BRASIL